Hoje o professor traz você a esse paraíso aqui em Nobres, distrito de Bom Jardim. Aqui no estacionamento já tem um atrativo, que são os macacos. Aqui, se eu trouxer uma banana, ele pega na sua mão. Ali é a ponte que divide a estrada com o balneário estivado, que é esse balneário que a gente vai mostrar para vocês. Vamos entrar e mostrar o passo a passo, inclusive uma pescaria diferenciada. Hoje eu não vou pescar, hoje é pescaria sem anzol. Vamos fazer as piraputangas aí fora da água para vocês acompanharem. Aqui entramos, nessa parte de banho, quiosque bem feitinho. Aqui é palafita, que é para evitar ao máximo dano ambiental. E vamos chegar no atrativo que é o rio. Aqui o pessoal faz o lanche, toma a sua cerveja. E olha só, agora o principal atrativo do balneário estivado. Lembrando que isso aqui é natural, tá? É a água do rio. E olha só, as piraputangas, ó. Tem um rapaz ali fazendo flutuação, que a gente fez também com o snorkel, tá filmando. E olha a quantidade de piraputanga, pessoal. Aqui todo mundo que toma banho, passa o dia aqui. Tenho o prazer de nadar junto com esses peixes, ó. Como eu disse, lá passa a estrada, ó. E é bem ali que nós vamos fazer a pescaria sem anzol. Vou mostrar para vocês, tá? Voltando aqui à vista de cima. Vou subir lá para mostrar onde é que é o restaurante e a parte dos banheiros. Então aqui é a parte social do balneário estivado. Nobres, bom jardim. Você pode acompanhar tudo isso aqui. O peixe fica próximo de você. E é uma delícia. Aqui subindo. Aqui é a parte do bar, né? Onde levamos nós. Aqui é a cozinha. E aqui vai para o restaurante. Tem um pessoal lá almoçando agora. Então eu não vou lá porque eu não vou filmar quem me deu autorização para ser filmado. Mas é a entrada do restaurante e daqui a pouco eu mostro para vocês. Vamos subindo. Continua a palafita, ó. É um piso acima para ninguém ficar pisando no chão. Isso é muito interessante. Quem não desgasta o chão, o desgaste é menor. Olha que legal, ó. É bem rústico o restaurante. Comida caseira. E é cercado assim, ó. Muito legal isso. Vou seguindo. Sem pausa, tá? Ali é o redário. Para quem comeu bem, tomou algumas, descansar depois do almoço. Nesse momento já foi o horário do almoço principal. A galera está ali dormindo. Não vou lá também para não tirar. Mostrar a intimidade de ninguém. E aqui eu nem vou chegar lá, mas vai até o final onde são os banheiros. Aí me fala, por que o banheiro é longe? É longe por causa da lei ambiental. Então, para evitar qualquer contaminação, ele tem que ser longe do rio. Isso está certíssimo e a gente apoia. Girando aqui, é a AMT, né? A rodovia que vai lá para o Sesc e outras cachoeiras. E vamos voltar agora para a água. Para mostrar para vocês a pescaria sem anzol. E um pouquinho dos peixes parte de dentro da água. Isso. Agora estamos aqui na parte de dentro. Mostrar a metade aqui que tem o pessoal almoçando. E vamos lá para o buffet. Aqui é a sobremesa, um doce de leite. Olha só. Vários tipos de salada. E aqui é a parte principal. Para quem vem aqui, né? Não tem como vir. Mato Grosso. Aqui em Vinho Nobis, mais ainda. E não comeu um peixe. Mas se você não come peixe, tem carne também. Uma farofa caprichada. Uma feijoadinha. Ali o feijão normal. O feijão carioca. E aqui o arroz. Então esse é o restaurante. E a gente retorna para lá. Para mostrar mais um pouco do rio. E da parte da pescaria sem anzol. Porque aqui não pode pescar. Tornando para o rio, galera. Aqui é o rio. Os peixes estão lá. A gente vai fazer um fervo aqui. Só para você ver a quantidade de peixe que vai sair. Parece tanque de peixe, mas não é. Isso é piraputanga. Isso é ração de peixe, tá? Estão não fazendo nada que não deve. Olha que beleza. E é com isso que a gente vai fazer ali. Já vou adiantar para vocês. É um galinho. Aqui da beirada mesmo. Um pedaço de gaveta. Vou colocar um pedaço de maçã. Então não é nada proibido. É fruta. É coisa que os peixes podem comer. A gente vai fazer apenas para mostrar para vocês. Essa cena linda que a gente tem a chance de contemplar aqui em Mato Grosso. Quem vier visitar pode contemplar essa beleza aqui do Balneário Estivado. Em Bom Jardim, distrito de Nobres, Mato Grosso. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí